Salve nação do Aro, Bruno Medina na área. Salve galera, Kaique Martins na área. E no Basquetebol Lab de hoje, a gente vai trazer o top 12 dos melhores tênis de basquetebol de 2019. Isso aí, aquele procedimento padrão que você não pode esquecer. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, vamos lá puxar a vinheta. E antes de começar o vídeo, a gente montou aqui no cenário uma árvore de Natal com os tênis para entrar no clima natalino. Já que estamos em dia 27 de dezembro, como todos sabem, dia 25 é Natal. Então a gente fez aí, gravamos um vídeo lá, se você quiser ver como é que foi o processo da montagem da nossa árvore de sneaker no meu Instagram e no Instagram do Bruno tem um vídeozinho bem rapidinho lá para você ver como é que foi o processo. Viu? Veja lá. Então é isso, vamos para o top 12. Ah, peraí, mas antes... Ei, editor, bota aquele trap lá do Natal para nós. Pode seguir o baile. E na 12ª posição temos o Puma, o Proa. A Puma que voltou ao mercado aí do basquetebol em outubro de 2018 com o lançamento do Clyde Kurt Disrupt. E logo depois ele solidificou aí no mercado com o Puma, o Proa, que retornou aí através de combinações de tecnologia e amortecimento híbrido. Híbrido. Trazendo o espuma e guinete NRDI na entressola e uma peça envolvente em TPU que adiciona aí suporte durante mudanças aí na quadra. E é claro, o Proa complementa aí a sua tecnologia moderna com design baseado aí na história da Puma. E na nossa 11ª posição temos o Nike KD12. O tênis de assinatura de Kevin Durant. O Nike KD12 traz como amortecimento o Air Zoom. A tecnologia aí do... a estrutura, a tecnologia do KD aí foi mencionada como uma das melhores amortecimentos, sistema de amortecimento aí pela sua composição da atualidade. Do ponto de vista de tração, as linhas multidirecionais parecem quase como uma impressão digital. O que significa que não há necessidade de se preocupar em escorregar na quadra. Quando eu vi a primeira imagem desse tênis eu não gostei muito não, eu falava bem real. Depois vieram outras Color Rays, aí eu fui simpatizando, aí eu e o Bruno entramos no debate aqui e aí resolvemos colocá-lo na nossa 11ª posição. O KD12 que foi lançado dia 12 de maio de 2019. E na 10ª posição a gente tem o Harden volume 4. O último e quarto tênis de assinatura de James Harden com a Adidas. Ele veio no mesmo esquema dos anteriores, aí um cano baixo, porém aquela gola que fica no tornozelo é um pouco mais alta do que as edições anteriores. E essas características que o Bruno acabou de citar, acaba oferecendo mais estabilidade e proteção para o jogador. E essa característica do tênis mais baixo aí que segue as características do jogador, né, que gosta de fazer cortes, dribbles rápidos e mudar de direção. Então ele foi totalmente projetado para esse tipo de jogador. E a entrissola é feita com amortecimento chamado Light Strike, que é uma alternativa super leve para o Bolsh e o Bals. E o James Harden volume 4 foi lançado aí dia 12 de outubro de 2019. E na nossa 9ª posição temos o Nike Zoom Fit 1. E esse é o primeiro tênis de assinatura do Atetom-tom-tombo com a Nike. E um fato que é legal falar sobre o jogador é que ele foi o primeiro jogador europeu a receber um tênis exclusivo da Nike. E o Zoom Freak possui duas unidades de amortecimento Zoom sobre o calcanhar para um amortecimento extra. O tênis que foi feito desde o zero junto com o jogador, eles almejavam aí melhorar o alto impacto, já que o jogador é bem alto e pesado. Não se lia aí, mano. Trazendo aí um sistema interno de estabilidade e contenção. Graças ao seu preço relativamente baixo, ele é um ótimo tênis para iniciantes. E ele também valoriza a estabilidade sem sacrificar a explosão. O Zoom Freak 1 foi lançado dia 29 de julho de 2019. E na oitava posição temos o Adidas Dom Provo 1. O primeiro tênis de assinatura de Donovan Mitchell e que foi vendido por apenas 100 dólares. E é embalado com mais tecnologia do que seu preço modesto pode sugerir. O tênis traz uma sola e uma padronagem de espinha de peixe, proporcionando melhor tração. E enquanto a sua entre-sola-boss que oferece muito conforto e estabilidade. Ele tem uma característica lateral que incentiva o estilo de jogo bem dinâmico. E uma das CWs que saiu aí desse modelo de Donovan Mitchell, uma das que eu mais gostei, foi o do Spider-Man, né? Que ele traz as características aí do personagem em vermelho e azul. Bem lembrado também, eu curti bastante. O tênis foi lançado aí dia 1º de julho de 2019. Na sétima posição temos o New Balance Omnis. Quando o Kawhi Leonard deixou a Jordan Brad e fez a sua assinatura com a New Balance, ninguém acreditava que iria sair um tênis legal dessa colaboração. Saíram vários memes, várias piadinhas do New Balance, mas os caras vieram e conseguiram trazer um tênis bem legal aí pra temporada de Kawhi Leonard. O tênis que traz um design humilde e minimalista, foi construído em cima de uma espuma full cell e com uma malha tricotada com painéis sintéticos. E o tênis veio com alguns nomes sugestivos, como Detroit Camel, Trush Leonard, também teve Black Ice, Bash Caped Secret, DNA e Project 515. O tênis que teve o seu lançamento em 7 de maio de 2019. E na nossa 6ª posição temos o Kyrie Irving 6. O tênis que foi apresentado na pré-temporada, logo depois que o Kyrie Irving se mudou para a sua nova equipe, o Brooklyn Nets. O Nike Kyrie 6 que parece ser bem familiar com o Nike Air Easy 2, um pouco mais aprimorado. Se isso é intencional ou não, eu não sei. As especificações técnicas do tênis traz uma entressola pylon, zoom turbo no antepé, um strap para trazer mais estabilidade no meio do tênis. Ele também tem um padrão de tração semelhante ao Nike Kyrie 5 da temporada passada. Exatamente. E na 5ª posição temos o Way of Wage, All City 7 One Last Dance. Para quem não sabe, o Way of Wage é uma linha do Daniel Wade dentro da Leningue e que funciona como uma espécie de Jordan Brand para a marca. Isso. Essa 7ª edição do Way of Wage foi uma homenagem à última temporada do jogador na NBA e ele veio em uma esquema de cores de preto e dourado para celebrar os últimos jogos do jogador. O One Last Dance que teve uma tiragem limitada, ele traz uma entressola com fibra de carbono com antitorção, amortecimento responsivo, a estrutura superior traz várias camadas para fornecer um suporte forte ao pé. E os 3 troféus que o Daniel Wade ganhou foram bordados ali no tênis com detalhe muito bem feito. Isso ficou demais. E logo depois de acabar a temporada na NBA, o Daniel Wade assinou um contrato vitalício com a Leningue e vai ter tênis aí para o resto da vida. E recentemente a Way of Wage assinou um contrato aí com o Di Angelo Roussel do Gold Stage Warriors. E na nossa quarta posição temos o All Star Commerce Pro BB. E estes não são os check-sellers lá do seu avô. O All Star Pro BB é a reentrada da marca no mercado de basquete profissional desde quando estava adormecido lá em 2012. O tênis que foi projetado por Eric Avar fez parte aí da criação da linha do Kobe Bryant. O All Star Pro BB inclui uma sola Nike React e a parte superior em malha Quad Fit. Embora o tênis seja construído para o basquete hoje em dia, ele honra o passado através de elementos que fazem referência à Converse do passado. Ou seja, os chucks lá do tempo de seu avô. E o Converse All Star Pro BB foi lançado dia 18 de maio de 2019. E na terceira posição temos o Air Jordan 34. A ideia por trás do Nike Air Jordan 34 é se livrar de tudo o que não é necessário no tênis. Eu acho isso da hora que a Nike faz, tirar tudo o que não é necessário para tornar um tênis muito mais leve para os jogadores, para se sentirem mais confortáveis e tal. Além de trazer uma sola de tração de espinha de peixe para maior estabilidade em todas as superfícies. E para quem acompanha o canal tem o review do Jordan 34 que o Diego fez. Lá ele explica um pouco mais a fundo sobre o tênis. Mas o Jordan 34 é projetado para todos os tipos de jogadores. Desde jogadores mais altos e pesados como o Zion Williams, como máquinas de pontuação como o Jason Tanto. E a data de lançamento do tênis foi dia 25 de setembro de 2019. E na nossa segunda posição temos o Nike Lebron 17. O Lebron 17 apresenta a maior unidade de Air Max em um tênis assinada pelo jogador. O tênis também possui dois podes de zoomar independentes no antepé para maior amortecimento. O tênis emite uma vibração agressiva graças à parte superior texturizada do Baron Knit 2.0, que é a evolução do Baron Knit 1.0 do Lebron 15 e do Lebron 16. E para quem acompanha o canal a gente tem dois vídeos sobre o Lebron 17, um sobre 5 curiosidades do Lebron 17 e o outro review do Lebron 17 Lakers. E a data de lançamento do tênis foi no dia 27 de setembro de 2019. E finalmente na primeira posição temos o Nike Adapt BB. E o Nike Adapt BB é uma evolução do Nike Hyper Adapt, que é o famoso tênis aí que se amarra, se ajusta no pé através de controles, né? Se ele apertar ali o botão ali, ele se ajusta ao seu pé sem você precisar ficar amarrando assim, o cardaço e tal, não sei o que. O tênis veio parar aqui na nossa primeira posição porque ele é uma evolução aí dos tênis de basquete e bola, né? Que isso pode acarretar uma evolução maior ainda no futuro, né? Isso. Se ele se ajusta através de controles, em breve ele vai se ajustar automaticamente. Automaticamente. Quando o jogador estiver em ação, ele vai apertar. Vai apertar. E quando ele sentar no banco para relaxar, o tênis vai automaticamente... Se soltar, pode se dizer. Ele vai... É, ele vai... Vai dar uma relaxada também. O padrão de tração presta homenagens aos clássicos aí como o Air Force e o Air Jordan 1. Além disso, a entressola Cushlon alivia a pressão no motor, trazendo um pouco mais de conforto ao pé do jogador. E fique atento a essa tecnologia porque esse será o futuro tecnológico dos tênis para amarração. E não só no basquete, mas eu acho que em outros esportes também. O que é isso? Então é isso galera, esse foi o top 12 dos tênis de basquetebol de 2019. Deixa aí nos comentários qual seria o seu top 12. Deixa o like no vídeo. Ative as notificações. Se inscreve no canal. Siga o área restritiva nos meios de comunicações aí no site, Instagram, Facebook, Twitter. Segue a gente no Instagram também. Também, que é bom. E é isso. Até o próximo vídeo. Feliz 2020. Feliz 2020. Espero contar com vocês aí no próximo ano. E continuem sendo inscritos. Continuem sendo inscritos. Se você não é inscrito, né? Se você não é inscrito, você já sabe o que fazer. Procedimento padrão. Se inscreve no canal, ative as notificações, deixe seu like, deixe comentário também para ajudar no engajamento. Beleza? Até o nosso próximo top 12 de 2020.